Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu trouxe pra ter um papinho com vocês aí sobre algumas fragrâncias que, pra mim, tá? São super dia-a-dia, aquelas fragrâncias que... Aquele dia que você não quer usar quase nada, tá? Tá? Fragrâncias, assim, mais intimista, mais rente à pele, uma fragrância mais limpinha. Então, gente, pra algumas ocasiões, né? Pede um perfume específico. E pra ficar em casa, gente, gostamos daqueles perfumes mais rente à pele, mais sossegadinhos, né? Então, eu trouxe aqui alguns pra compartilhar com vocês aí. Começando com esse daqui, olha, que é o... Da Eudora, o Aurin Platinê. Esse perfume, gente, ele é um perfume bom, um perfume, uma fragrância... É um chipre frutal, tá? Contemporâneo, combina notas clássicas da madeira e a modernidade das frutas. Ele tem aí, gente, ele é um cítrico floral com fundinho amadeirado. Mas, dependendo das borrifadas, gente, ele fica super legal, tá? Ele não fica bombástico, tá? E dá super certo você usar ele em casa, um perfume de excelência também, tá? E se você, assim, gosta de uma potencinha a mais, é só você colocar mais potência aí nas borrifadas que dá certo. Um outro também é esse daqui, olha, o Pur Blanca, que esse também já é super cara de casa, né, gente? Esse Pur Blanca tradicional aí, que ele tem aí as suas notas que harmoniza, né? Uma com a outra, combina aí a frese, a peônia branca, a madeira de Santalum. E, gente, esse perfume, ele é um perfume bem limpo, tá? Um perfume bem dia a dia mesmo, tá? Sabe? Um perfume bem simples, porém bom. Mas, um perfume que, aquele dia que você não quer usar uma fragrância bem potente, você coloca ele que dá super certo. Um outro irmãozinho dele é o Pur Blanca My Essence também, tá? Esse também entra aí nessa combinação aí, né, de dia a dia. Ela tem, ele tem a gardenia amarela, tem a exuberância da peônia rosa e a sua avidade da madeira. É um perfume assim, pra você sentir-se bem, sabe? E ficar ali cheirosa e agradável, assim, se sentir assim, sabe? Assim, limpinha e com cheiro agradável. Muito, muito bom esse da Avon aí, uma essência. Aí, gente, passando aí pra... Boticário. Bom, eu coloco esse aqui, tá? O Rose, Florata Rose, que esse aqui também, um cheiro agradável, um cheirinho de rosa, um cheirinho, assim, confortável. Um cheiro, assim, que não invade o olfato alheio. É uma fragrância clássica, é uma fragrância romântica, é uma fragrância que tem o romantismo, né, alegre das flores aí. É um perfume, assim, bem, assim, que se encaixa certinho, tá, gente? Nessa proposta aí do dia-a-dia. Um outro que eu também super acho dia-a-dia é esse Rebel aqui, tá? Por conta da fixação também, tá, gente? Ele é um perfumaço também da Avon, um perfumaço, mas ele é um perfume, assim, mais, mais na gente, a pele, na minha pele, tá, gente? Tô falando isso da minha pele. Mas gente, a pele, mas é um perfume maravilhoso, com notas maravilhosas também, que deixa ele bem, bem encantador. Ele tem aí a autenticidade da mistura, né? A veludada do creme do cassis, a sensualidade da flor da laranjeira. Ele é surpreendente, esse perfume, também tem notas de chocolate salgado, com caramelo. Gente, é um perfume perfumaço, esse Rebel aí. E, assim, uma combinação viciante, na minha opinião. Ele só peca na fixação, tá bom? Mas é um perfumaço também, super dia a dia. Um outro que vai nessa proposta também aí, que é perfumão, mais intimista também, é o Divinilece, tá, gente? Da Eudora. Que esse também é aquele perfume que é bom, maravilhosão, viciante, mais intimista, que super se encaixa aí no dia a dia, tá, gente? Eudora se inspirou nos tecidos para trazer texturas, formatos inovadores, sensoriais, diferenciados e fragrâncias marcantes, incentivando você a viver um momento só seu. Sinta na sua pele o toque dos tecidos. Esse Divinilece, gente, é aquele perfume sensual, gostoso, possui fragrâncias maravilhosas, ricas, encantadoras, como as fragrâncias com contraste de flores, como a íris, o jasmin. Ele tem especiarias e, no seu fundo, ele tem notas orientais, também como o âmbar e o exclusivo segredo de Eudora, né? Que ela não conta esse segredo aí que tem nos seus perfumes. Maravilhosão esses perfumes aí da Eudora. O outro também que vai, que é o irmãozinho do Divinilece, que é o Sensual Velvet, que também vai nessa linha aí, tá? Dos perfumes intimistas, mas muito gostoso. Esse perfume, ele é um perfume que deixa, assim, sua pele, daquela sensação que você está cheirosa, mas não é um perfume que projeta, que, assim, que fixa, não. É um perfume a ser reaplicado, mas nessa proposta dia a dia não precisa, né, gente? Você quer ficar ali cheirosinha, mas só você sentindo aí essas fragrâncias. Ele é um oriental, um floral oriental, tá bom? Maravilhosão, perfume aí que super, super vale a pena conhecer. Se você não conhece, essa fragrância aí é fantástica, tá, gente? Maravilhosa. E eu te convido a conhecer, se você não conhece, tá? Essa benção desse perfume aí. Maravilhosão. E o próximo, gente, que também eu super acho que é um perfume dia a dia, é esse chique aqui, hippie, tá, gente? Um perfume que, né, o Dara tirou, né, mas encontra ainda, tá? É um floralzinho maravilhoso, gente. Um perfume que, sabe aquele perfume que você se sente, assim, quando você acaba de tomar aquele banho que você sente na sua pele, aquele toque floral encantador, é esse perfume aqui, gente. O Chique, o Chique, hippie, da Eudora. Maravilhoso. Até em seu frasco, gente, já diz, né, aquele veio. Maravilhoso, um perfume fantástico, um cheiro fantástico, esse cheiro do Chique, hippie, da Eudora. E o último, gente, mas não menos importante, é esse aqui, olha, o Linda Radiance, do O Boticário. Esse perfume também, ele é aquele maravilhosão, que irradia, é contagiante, fantástico. Ele irradia mesmo a energia das frutas, a delicadeza das flores, a sensualidade do almisca e do sândalo. É um perfume encantador, um perfume, assim, que deixa você cheirosinho, tá, gente? Estou apaixonada por esse perfume também. E super, super estou amando ele. E estão aí, gente, as propostas pro dia a dia, tá bom? Perfumes mais calminhos, mais na dele. Lógico que o Platinê, o Linda, ele já tem uma potência um pouquinho maior. Mas se você gosta também, né, não gosta só de perfumes, assim, mais fraquinhos, eu trouxe essas duas opções aí, que elas também não são bombas, tá, gente? Mas tem um tantinho a mais aí de essência em se tratando dos outros citados aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu carinho, tá bom? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente! Deixa o seu carinho, hein?